Olá a todos do canal Adriano Araújo, muito boa tarde galera, boa noite a todos vocês. Galera, também não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações e também seus comentários abaixo. É galera, a Marcia se pronuncia, né? A Maria Tereza já postei um vídeo agora pra vocês, não tá no canal, que a Maria Tereza confessou, né? Agora falta o Vanderlei confessar e entregar os comparsas, né? Que tem o Rangel e tem a Elane, né? A Maria Tereza não aguentou a pressão, aí a polícia pegou ela, apertou ela e ela confessou que matou o menino Samuel afogado na pia, né? Na pia. E depois colocou dentro do baú de castigo que ele já tinha sido afogado e que ela colocou o menino dentro do baú. E agora não vamos falar do caso do Samuel, que eu já postei o vídeo agora, tô só falando que a Maria Tereza confessou. E vem eu falar do caso do Lucilene, né? Que o Vanderlei também deveria confessar e também que as provas mostram que ele esteve na olaria, né? Três vezes na olaria, o GPS dele, e que ele poderia fazer igual a Maria Tereza, né? Confessar, entregar os comparsas, o Rangel e também a Elane, né? E a Marcia se pronuncia, eu vou falar aqui pra vocês que ela se pronunciou, a Marcia no seu Facebook. Vamos lá. A fé, a esperança é a última que morre, que ela escreve aqui a Marcia. Aí tem outra mensagem aqui, outro texto. Por favor, pessoal, me ajuda a encontrar a Lucy. Tenha misericórdia da minha mãe e da minha família. Não é uma brincadeira, é uma dor que não tem fim. Ela jamais iria sair do nada, ela não iria abandonar a família. A única pessoa que estava com ela era o tal do Vanderlei. E ele sabe o que aconteceu com ela, que está viva. Misericórdia. Entrega ela pra nós, se ela está morta, dá a nós a pista. Tenha misericórdia, Vanderlei. Você e tem a sua família, né? A Marcia fala aqui, na mensagem de texto. E que ela faz o desabafo aí, nas suas redes sociais, que o Vanderlei também deveria confessar, que eu já falei, igual a Maria Tereza confessou que matou o menino Samuel, né? E tem outra parte aqui. Nada mudou de 2020 para 2021. Não mudou nada mesmo, Márcia. Continue sempre fazendo vídeos, escrevendo mensagem pra gente comentar aqui nos nossos canais, para que seu caso da sua irmã não seja esquecida, né? Não seja esquecida e que não seja arquivado o caso. E o Vanderlei tem que voltar pra cadeia, voltar para o Chilindro, tá certo? Porque ele já foi preso, teve provas que ele teve na olarinha o GPS e que ele deveria voltar para o Chilindro e não sair lá. O que é que vocês acham, galera? Comentem aí abaixo se vocês acham que o Vanderlei deve voltar para o Chilindro, tá bom? Também não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e seus comentários maravilhosos embaixo do vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!